Uma semana se passou desde que o submarino argentino Ara San Juan desapareceu no Atlântico Sul. As procuras se intensificam a cada dia e mais de 4 mil pessoas de oito países participam das operações. Na base de submarino de Niterói está atracado o Timbira S-32, com 62 metros de comprimento e 1.400 toneladas. O capitão de fragata Leonardo Braga Martins falou sobre o papel do Brasil que enviou três navios para participar das buscas. É feita a tentativa de reestabelecer comunicações com o submarino ou avistar o submarino, por exemplo, na superfície do mar. Ou até mesmo realizar buscas, sonar, para encontrar indícios da presença do submarino. O capitão disse que no momento não se tem elementos suficientes para determinar qual foi o motivo do problema, já que o submarino dispõe de vários tipos de sistemas, elétricos, hidráulicos e mecânicos. Ele também acha cedo afirmar que o Ara San Juan esteja quase sem oxigênio. A Marinha da Argentina advertiu nesta quarta-feira que o submarino entrou em uma fase crítica. Pensando também que dentro de uma filosofia de economia e oxigênio é possível manter a tripulação em uma rotina de trabalho reduzida, é possível estender a autonomia para parâmetros talvez até superiores a duas semanas. A última comunicação do submarino Ara San Juan ocorreu na quarta-feira passada e citava um problema nas baterias. No momento do contato, navegava pelo Golfo San Jorge, 450 quilômetros da costa argentina. O submarino zarpou no dia 11 de novembro de Ushuaia para voltar à base de Mar del Plata. Agora, no dia 11 de novembro de Ushuaia. Obrigado.